The Witcher tem a sua versão definitiva, mano, uma atualização gratuita pra quem já tem o jogo e o jogo sendo lançado aí também numa versão final. Tô jogando aqui no Playstation 5, o pessoal da CD Projekt me forneceu acesso, né, me deu aqui de acesso pra eu poder testar antecipadamente, trazer esse vídeo aqui pra vocês. E, cara, eu tô me divertindo bastante aqui, esses dias foram meio corridos, eu não consegui jogar tanto quanto eu queria. Mas é a versão definitiva de The Witcher e é até meio difícil fazer um review de The Witcher, porque The Witcher é embaçado de bomba, né, esse jogo é muito incrível, né. Ele é um jogo que ele revolucionou o mercado quando ele veio, né, e ele é um jogo muito marcante, né. Desde sempre a gente se adaptou muito ao mercado, se adaptar muito a alguns critérios colocados aqui no The Witcher. E agora nessa versão definitiva, que também é um upgrade gratuito, eu vou falar um pouquinho pra vocês, por quê? Você que já tem o jogo, o upgrade é gratuito, né, tem que ver exatamente qual versão que vai pegar o upgrade ou não. Dá uma olhadinha a todas as plataformas, né, Playstation 5, Xbox Series X e S e PC tem o upgrade. Eu no PC, muito engraçado, porque eu meio que já tava jogando o The Witcher assim, tá. Eu vou ver se eu acho algum combate aqui pra vocês, que pra mim tem uma das melhores modificações, é na hora do combate. Mas é um jogo que por si só não precisa falar, né, ele é um jogo muito bom. Se você zerou lá atrás do lançamento, se você chegou até a jogar as DLCs, vale a pena você rejogar pra ver as melhorias. Eu vou falar mais ou menos a listinha dessas melhorias aqui pra vocês. E como eu falei, eu já tava jogando, a minha versão de PC, ela já estava praticamente desse jeito. Eu tô fazendo um contrato aqui de caçado, eu tenho que investigar um local aqui, eu acho que eu vou descobrir alguma coisa. Agora, se você não jogou o The Witcher, eu já não joguei, vale a pena? Mano, vale muito a pena, é um baita jogo, você tem que ter jogado, é uma história incrível, o combate é muito legal, as mecânicas. Seja as mecânicas de... todas as mecânicas são boas, né, mano? As mecânicas de alquimia, de ferreiro, quests, looting, é tudo muito bom, né? Então assim, por si só, se você não jogou, é um grande erro. Aonde que o negócio tá fazendo diferença mesmo na hora que você pega o jogo? Deixa eu abrir aqui a pegada. O jogo, obviamente, tá completamente dublado como já era, tá com todas aquelas vantagens, tá com alguns bugs, tá? Coisa normal, principalmente quando você gatilha muita coisa, então eu pulo muita conversa, eu pulo muita cutscene, e aí o jogo, às vezes, ele dá uma trolladinha assim, né? Ele não fica da melhor maneira possível, mas até aí tá tranquilo, é nada que a gente não estivesse acostumado. O grande X da questão aqui, eles pegaram alguns melhores modos da comunidade, pagaram esses modders, tá? E colocaram agora esses mods de maneira oficial, e é por isso que é o jogo na sua versão definitiva. Eu separei aqui a listinha, né? Eles mandaram a lista, mas só pra vocês saberem. Então, agora a gente tem o modo performance e ray tracing, tanto pra Playstation quanto pra Xbox. Tem, né, a questão do ray tracing agora colocada, tem ambiente oclusion, tem melhoria de funcionalidade, tem reflexos de ray tracing em especial no PC, sombra, DLSS 3 pro PC também, e mais algumas adições de conteúdo, tá? Sim, tem conteúdos novos também. Principalmente, acho que talvez quem jogou lá atrás vai perceber mais, é alguns conteúdos da série do Netflix, do The Witcher, tem algumas coisinhas que estão colocadas no jogo também. Quem jogou o jogo com a versão de mods, que nem eu, eu joguei já com os mods, vai ver pouquíssimas diferenças. Mas, por exemplo, eu joguei isso aqui, o meu jogo tá praticamente assim no PC. Então, agora, trazer ele pro console, pra mim foi legal. Inclusive, quando eu fui pedir aqui, eu pedi Playstation, porque é a única plataforma que eu não tinha o The Witcher ainda. Eu tinha o The Witcher no Xbox, eu já tinha o The Witcher no PC, então, tenho no Switch. Falei, não, mano, já que é pra fazer esse review, eu prefiro fazer no Playstation, que é a plataforma que eu não tenho, certo? Vamos lá, algumas coisas, então, agora que já vem com o Next Gen Update, né? Porque algumas coisas tinham já pra PC, mas não tinha pros consoles, né? Então, agora já vem com o Photomode, vem com o cross-plataforma, o progresso de cross-plataforma. Eu não consegui pegar o meu progresso, então eu tive que começar um outro jogo. Como ela é a versão definitiva, se você quiser começar direto das DLCs, você começa. Mas como fazer muito tempo que eu tinha jogado, porque a vez mais recente que eu joguei, eu peguei o meu save e coloquei os mods, né? Já nesse aqui, eu comecei do zero e foi legal. Eu podia já começar nas DLCs, mas eu queria começar no jogo clássico, faz tempo que eu não mato o fetulho. Então, eu achei que era bom. O jogo já vem, então, com o progresso de cross-plataforma. Eu não consegui fazer no PlayStation, tá? O que é uma pena, porque eu queria puxar já, pelo menos, ter o meu save atualizadão aqui. Mas tudo bem também, porque no final das contas vai ser um jogo que eu vou jogar mais por diversão que mais nada. Falando nisso, eles vão colocar o Game Help aqui no PlayStation 5, aquele menuzinho que você abre e aparece um guiazinho, tá, né? É óbvio que eles colocaram... Eu tinha que preparar uma bomba aqui, se não me engano, não tinha. E jogar no... Eu acho que o bicho fica ali, ó. Escondeu-se na caverna e não vai sair. É, aí eu lembro. Aí, deixa eu lembrar, né? Com que mude de ideia. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa bomba aqui enquanto isso. Pode ser a bomba de Samun? Será? Acho que pode. Aí eu acho que tem que estar aqui no inventário. O inventário dele é... Ele já tinha passado por uma atualização, né? Se não me engano. Tá, como que eu equipo a bomba? Aqui, ó. Tá ali, ó. Ah, não. Calma. Coloca aqui, coloca aqui. Escuro, né? Desculpa por estar sendo escuro aí, guys. Vamos lá. É... Beleza. Então, obviamente, PlayStation 5, Vibração Háptica e os gatilhos... Os triggers adaptativos, né? Carpeado. Vamos lá. Um grifo? Eu nem sei, não. Um berrante. Berrante. Tem que ver o que é que mata berrante, mas vai ser tranquilo aqui. É early game. Early game é mais facinho, né? Eu quero colocar depois o jogo na dificuldade mais alta. Ui. Calma aí que eu me... Ai, filha da mãe. Pegou meu shield bem na hora. Calmou. Shield, beleza. Só na dancinha. Tô com o basicão aqui. Deu um boost no meu ataque básico. Eu tô usando o cast de magia clássico, porque é o que eu gosto, mas uma das modificações também que o jogo colocou... Tô com trovoada, tô. Deixa eu ver se me ajuda. Opa, acalmou. Joga um king. Eu vou sempre mais na safe. Esse escudo é muito forte, mano. Ele vai voar? Vai, beleza. Então já prepara aqui. E aqui. Não vou acertar, né, mano? Tá, vocês devem ter percebido, por exemplo, o ângulo da câmera. Isso é uma coisa que eu gosto muito, tá? O ângulo da câmera do jogo é um mod. Ele prioriza... Você pode voltar pro clássico, caso você queira um combate mais estratégico, mas esse aqui prioriza a câmera over the shoulder mesmo durante o combate, como vocês podem ver, né? Então isso aqui pra mim é um negócio que eu... Quando eu coloquei lá no meu jogo, foi um mod só que eu coloquei no meu jogo de PC e já me deu vontade de... de zerar o jogo de novo. Filha da mãe. Ele tá gritando pra tirar meu shield. Agora vai de base. Não foi. Tchau. Morre, cacete. Tá lá. Contrato feito. Beleza. Então vamos lá, que eu ainda não consegui terminar de falar aqui sobre as coisas, né? Eu não posso enrolar muito nesse vídeo também, não, porque o embargo de conteúdo mesmo cai amanhã. Mas isso aqui foi legal, uma caçadinha pra falar. Então agora ele tem também... Ele entra no modo My Rewards, né? Então, porque ele tem coisa do card game, as coisas da Netflix, colocar algumas linguagens novas também, em coreano e chinês, e o modo performance e qualidade pro Xbox Series S também. E aí vem a parte que, pra mim, é realmente o que muda o jogo, é o que faz valer a experiência e é o que faz ser a experiência definitiva de jogo, né? Como vocês viram, o primeiro mod que eu falei é esse de câmera. Eu acho que o jogo já dá uma mudada completa, só da gente ter essa mudancinha, né? Eu acho que, pô, o jogo já fica muito mais com cara de ação e tudo mais. Eles colocaram... E eles assinaram todos os mods, tá? Mas, por exemplo, eles colocaram melhor... É... Concerto no mapa do mundo. É... Eles colocaram concertos visuais. Isso são todos os mods, tá? É... Eles colocaram o HD Reworked, que muda todas as texturas do jogo. Então é a textura de algumas coisinhas, por exemplo, as pedras no chão, é... Algumas madeiras. Principalmente nos vilarejos tem bastante mudança também. É... Eles colocaram o FCR3, que é um... É um mod de imersão, tá? Então... É... Ele arruma as coisas que atrapalhavam a imersão, algumas questões de... De buffer, bugs e tudo mais. É... E eles colocaram o HDMR, que são os monstros... É... Refeitos, né? Então... Os monstros ficam mais agressivos, com mais tons de cores, com mais detalhes e tudo mais. Tá bom? É... Aí vem os... O adicionamento... O adicionamento de conteúdo. Como vocês veem, eu falei, eu prefiro, eu gosto desse modo aqui, que eu puxo, né, o menuzinho, pega magia e uso. Mas se você é uma das pessoas, por exemplo, que gosta, tem um mod muito famoso, que é o mod de... É... Lançamento de sinal rápido. Eu não gosto desse mod, tá? Mas você coloca ele no modo lançamento rápido, você segura o R2, e se você... Se você aperta o R2 ali no canto direito inferior, vocês podem ver que apareceu os meus... Os sinais, né? Então, se eu quiser lançar, por exemplo, um IGN aqui, eu só aperto o L2, né? Ali vai recuperar. Se eu quiser mandar um Axe, ó... Então, você tem como colocar ali. É legal, hein? É funcional pra caramba, mas eu gosto muito mais, eu acho que eu gosto bastante desse modo... Do modo clássico, é... De lançamento de sinais, certo? Que é o lançamento padrão, que é abrir a tela, escolher e soltar. A câmera alternativa, você pode mudar também, que essa câmera o jogo fica praticamente o tempo inteiro na câmera over the shoulder, certo? Ah, tem como... Ah, isso aí eu não tinha visto. Tem como colocar o Dynamic Toggle do UI. Isso aí eu adoro, cara, e eu não coloquei. Esqueci, mas é... Você tem como colocar a visibilidade dinâmica. Então, eu não sei aonde que tá exatamente, mas por aqui deve ter também em algum lugar. que tenha a questão de HUD dinâmica. Teria que dar uma olhada com mais calma aí, porque eu não tô achando. Ah, deve ser em jogabilidade, será? Deixa eu ver. Bom, não achei, mas seguimos. Tem o New Default Map Mode, né? Então, eles arrumaram o mapa também. O mapa tá mais limpo, tá mais organizado, com os pontos estando em lugares mais visíveis. A circulação ficou melhor. O jogo tá fazendo melhor uso também dos consoles, então, consequentemente, você tem um desempenho bacana também, certo? Melhoraram os modelos de personagem. Dá pra ver, né? Esse é um dos mais evidentes também quando você passa, assim, quando você pega a iluminação, você vê algumas sombras melhores colocadas, texturas, alguns movimentos, algumas físicas, principalmente pra galera do console, né? Melhoria de ambiente, de arte, conserto de bugs, né? Agora, eles também mudaram a altura do dano de queda. O looting de ervas é instantâneo agora, não te para mais, né? Então, você realmente tá com mais agilidade pra você poder navegar no jogo, pegar as coisas. Você tem um sprint no left stick, né? E tem também melhorias aí no menu radial. Ele ficou um pouquinho mais funcional, porque eu, particularmente, também apanhava um pouquinho do menu radial, certo? De novo, é um upgrade grátis, então, obviamente, vale muito a pena. Ele é bem básico. O pessoal que faz mod no PC tá acostumado a fazer muito mais coisa, né? É, obviamente, que vocês não precisam nem questionar isso. Mas, pra galera do console, realmente, é uma otimização bem legal. Porque, pra quem não jogou ainda, é uma chance de jogar e vale a pena, tá? Você vê que tem carinho nesse projeto, é um jogo que tem uma história muito bacana, é um jogo que envelheceu muito bem. Então, é uma experiência bem legal pra você que quiser experimentar o jogo. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. É um mini reviewzinho mesmo, porque, tipo assim, é muito difícil fazer um review de The Witcher, né? Um jogo que todo mundo sabe como é que é. Tem que ter 80 mil reviews na internet. E as melhorias de desempenho são muito legais, são muito úteis. É muito bom o fato de que não é simplesmente revender o jogo, né? Então, a gente tá vendo muito remaster aí, que é simplesmente, pá, o cara vai, lance, e aí você compra o mesmo jogo. E esse aqui, definitivamente, não é o mesmo jogo. Ele tem melhorias, mas você não precisa comprar, né? Então, isso é uma parte bem legal, porque você consegue simplesmente fazer o upgrade, e eles reconheceram a comunidade, reconheceram o legado do jogo. É um jogo, mano, de novo, eu tenho muita coisa que eu deixei pra trás pra fazer nele. Então, vai ser um jogo que eu provavelmente, ao longo desse dezembro aí, quando eu estiver tranquilão, tá um calor do cacete, eu vou sentar ali na sala, abrir a sacada, tomar um ventinho, jogar The Witcher de novo. E vai ser muito legal, pá, também, de que eu tô no Play 5, então, o desempenho vai ser bacana, eu vou poder jogar num 4K legal. Tem as suas melhorias, vale muito a pena. E agora eu tenho em todas as plataformas, definitivamente, porque eu não tinha no PlayStation, agora eu tenho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, e me conta aí se você vai rejogar ou jogar pela primeira vez nos comentários, eu tô curioso pra saber. Tá bom? É isso, tamo junto, um beijo, até a próxima, é nóis, e tchau.